Atenção todos e todas, mais um programa Saiba Direito na Rádio Armazém, a rádio mais Fodax do sul do país. O programa Saiba Direito tem como objetivo levar informações, sair do óbvio, trazer pessoas inteligentes, pessoas acima da média para serem aqui entrevistadas e deixar a todos nós, mais inteligentes, mais bem informados, de fazer a revolução pela informação. A revolução não é feita pelas armas, é feita pela informação. Hoje falarei com a doutora Letícia Martins Conceição, especialista em direitos de família, ativista no combate à alienação parental, ativista no combate às denunciações caluniosas e falaremos, então, sobre o caso Johnny Depp, um caso recente envolvendo falsas denúncias. Falaremos um pouco também, por cima, sobre o caso Neymar, que é uma versão brasileira de uma situação parecida. Falaremos sobre falsas denúncias sobre alienação parental e assista até o final, porque é uma estratégia de marketing. A gente deixa a cereja do bolo no final para obrigar você a assistir o vídeo inteiro. Porque aqui a gente não é bonzinho, não, aqui o pau pega, aqui a gente vai atrás da informação, leva a informação, mas a gente quer que você assista o vídeo até o final. E no final do vídeo falaremos sobre soluções, o que fazer neste cenário. Começaremos apontando problema e depois apontando ou sugerindo soluções. Se você for advogado, se você for cidadão não advogado, assista até o final e, por favor, não pule as propagandas. Meu nome é Guilherme Colim. Se você tiver algum assunto de interesse, me ligue para participar aqui do programa também. Telefone 51-32-28-12-19 ou 51-999-85-7991. Doutora Letícia Martins Conceição, sou seu fã. Primeiro, telefones e redes sociais. Boa tarde, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui novamente conversando contigo sobre esse assunto tão em alta nesses últimos dias. Então, meu telefone de contato é código de área 51-984-81-7891. Mais uma vez o telefone, doutora. Código de área 51-984-81-7891. E as minhas redes sociais, o Instagram, leticiamartinsc.adv. Leticiamartinsc.adv no Instagram. Doutora Letícia, especialista em direito de família, combatente contra alienação parental e contra as falsas denúncias. Então, saudações revolucionárias. Fazemos a revolução pela informação. Caso de Johnny Depp. Vamos começar pelo caso de Johnny Depp, que é a inspiração da pauta de hoje. O que a senhora está achando da ação judicial dele? Faça um resumo, por favor, sobre ele. Então, o caso Johnny Depp, ele foi acusado pela antiga ex-esposa dele, companheira, Amber Heard. E foram feitas falsas denúncias de agressões físicas, agressões verbais, agressões psicológicas. Então, por causa disso, por perda de trabalho, mancha na sua reputação, na sua carreira, ele ingressou com uma ação judicial pedindo uma indenização de 50 milhões de dólares. Que parece muito, mas me parece que nem é tanto dinheiro assim para o tombo que ele levou, né? Exatamente, Guilherme. Ele deixou de receber muitas propostas. Inclusive, foi negado a sua participação de inúmeros trabalhos onde ele é muito conhecido. Como o próprio Piratas do Caribe, aquele filme que ele já fez por diversos anos, foi ator e principal, inclusive. E ele foi retirado, então, do elenco justamente por causa dessas falsas denúncias e acusações. A falsidade das denúncias já é superada, isso já é indiscutível, correto? Sim, totalmente. Agora, o que você está discutindo é basicamente o tamanho do prejuízo que ele sofreu. Exato. Hoje, o processo deles que tramita, que está sendo discutido, é justamente para dimensionar qual foi o tamanho do prejuízo, né? Que ele sofreu durante esses anos, durante o período do casamento, enfim, por todo esse rebuliço que ela acabou causando na vida dele. No caso dele, a motivação não envolve alienação parental, correto? Não, não envolve. Seriam mais agressões físicas contra a ex-companheira, né? Sim, mas eu quero dizer assim, a motivação dela, ela praticou falsas denúncias por outras razões, por mágoas pessoais. Ela não tinha o interesse em disputa de filho, de guarda de filho, por exemplo, né? Sim, no caso específico deles, não havia nenhum interesse em realizar algum tipo de alienação parental ou qualquer coisa do tipo. Foi realmente um contrito ali, uma divergência, uma discussão dentro do casal mesmo, né? De mágoas pessoais que foram levadas até ela manchar mesmo a reputação e tentar destruir a carreira dele de uma maneira totalmente ardilosa e fraudulenta, né? Sim. Essa banalização da denunciação caluniosa, ela não é de hoje. Eu me lembro agora, durante a nossa conversa, me lembrei do filme Beleza Americana. No filme Beleza Americana, lá dos anos 90, tem uma cena em que o protagonista, o Kevin Spacey, vai negociar a sua indenização trabalhista com o seu empregador. E aí ele coloca na mesa a hipótese de uma falsa acusação de assédio sexual. Ele chega e diz, não, eu quero tanto. O empregador dele diz, não concordo. Diz, ah, quem é que garante, né? Ele diz assim, talvez eu saia dizendo aqui que tu tentou me assediar sexualmente. E com isso ele coagiu o empregador a fazer um acordo que ele, empregador, não faria se não estivesse sendo ameaçado. Ou seja, nós temos uma cultura mundial de banalização da falsa denúncia. É claro que o filme não faz uma apologia, mas retrata uma realidade. Retrata uma realidade. O caso do Neymar aqui, a senhora se lembra do caso do Neymar? Tem algum comentário a fazer? Sim, totalmente. O caso do Neymar, que repercutiu agora em 2020 com a Nájila, onde ela supostamente, ela diz que ele havia batido nela, que ele havia agredido ela fisicamente. E no fim, a gente viu imagens, vídeos e conversas onde demonstram que, de fato, aquilo não havia acontecido. Contudo, toda aquela repercussão que teve naquele primeiro momento, onde ela faz aquela denunciação caluniosa, ele também é cancelado pela mídia social, ele perde contratos de patrocínio, ele perde trabalhos. Então, assim, por mais que ele não tenha feito nada daquilo que foi dito, que ele fez, ele já perdeu o emprego, ele já teve a reputação dele manchada. No caso do Neymar, ele conseguiu demonstrar a inocência dele. Mas se ele não tivesse as gravações, não tivesse aquele material, estaria cancelado até hoje, né? Até hoje, seria muito pior, né? Certamente, porque muitos dos contratos que ele perdeu, alguma coisa ele talvez tenha conseguido recuperar. Mas se isso, de fato, se ele não tivesse conseguido realizar essa prova da sua própria inocência, certamente ele estaria numa situação muito pior, né? E sofrendo uma penalidade, uma penalização muito grande, né? Por ser uma figura pública. E a Nájila, aqui no Brasil, começamos falando do Johnny Depp, agora estamos falando do Neymar. A Nájila, ela sofreu alguma punição? Não. Que se saiba. Não, eu fiz algumas pesquisas, Guilherme, realmente, pelo que eu vi, não houve qualquer medida de punição para essa mulher. Ou seja, aqui sai de graça. É. A Amber Heard, né? Segundo, pelo que a gente viu, né? O que é bem diferente dos Estados Unidos, né? O que é bastante diferente. Recentemente, a Warner se pronunciou, né? De que o filme que a Amber Heard está fazendo parte, que é o Aquaman, que está sendo gravado, ela tem 10 minutos de gravação desse filme. Então, a Warner já se pronunciou dizendo que, dependendo do resultado dos tribunais americanos, que ocorrerá provavelmente até o final dessa semana, ela vai ser, sim, cancelada. Ela vai perder esse papel, né? Que ela está fazendo esse filme. Então, ela vai ser substituída, substituída, né? Por outra atriz. Doutora, a gente está falando aqui de celebridades. Mas a gente sabe que as falsas denúncias acontecem muito, com uma frequência muito maior, envolvendo pessoas comuns, pessoas anônimas. Servidores públicos, um servidor público acusado de violência doméstica, ele fica fora da lista de promoção, dependendo da legislação específica da carreira da qual ele faça parte. Aqui em Porto Alegre, a Secretaria Municipal dos Transportes suspende o alvará do motorista de táxi, que esteja sendo meramente acusado de violência doméstica. E pouco importa se tem prova ou não, a mera acusação já é suficiente. Qual é a punição, como é que a gente... Qual é a defesa, qual é a punição que uma pessoa que pratica as denunciações caluniosas tem? O que o Código Penal diz? Então, Guilherme, a gente falou bastante, comentou sobre esses casos dessas pessoas que são mais públicas, de coisas maiores, mas a denunciação caluniosa é um crime muito grave e ela está tipificada no Código Penal brasileiro, no artigo 339, onde a pena é de reclusão de dois a oito anos e multa. Porém, isso só se for realizado a instalação de um inquérito policial, um procedimento sendo feito a investigação criminal, tendo um processo judicial, processo administrativo. Ou seja, essa penalidade, ela só ocorrerá se for instaurado um inquérito policial, um inquérito investigativo. Caso não ocorra, essa pessoa fica sem qualquer penalidade, o que é muito triste, principalmente para os homens, porque vamos trazer agora para a nossa realidade, então. É muito comum acontecer as denunciações caluniosas no âmbito familiar, no âmbito doméstico, onde também existe uma alienação parental. Então, vamos pegar, por exemplo, um casal que tem filhos, separa, e aquela mulher, ela decide... Valer-se da lei Maria da Penha. Valer-se da lei Maria da Penha. Não quero ter contato com este homem, não quero que os meus filhos tenham contato. Ela simplesmente vai até uma delegacia, faz uma denúncia que aquele homem está fazendo algum tipo de... Ele sofre de transtornos mentais e psicológicos, que ele agride ela, ou agride os filhos, ou melhor, nem precisa ser uma agressão física. Pode ser agressão psicológica. No caso da agressão psicológica, é muito subjetivo. Exato. Agora eu me caso com a senhora. Aí a gente começa a discutir, digamos que a gente tem uma discussão sobre um assunto bobo qualquer. E hajam considerações irônicas, palavras mais agressivas, reciprocamente. Aí a senhora vai lá na delegacia e me acusa de agressão psicológica. Aí pronto, estou respondendo, estou sendo acusado de violência doméstica. Mais ou menos isso, não é? Exatamente. E qual é o problema disso tudo? Porque quando a gente fala do âmbito familiar, o âmbito doméstico, nós temos a Lei Maria da Penha, que ela protege muito os direitos e os interesses das mulheres. Porém, a gente tem visto uma limitação enorme de aplicação para os homens, para o gênero masculino. Então, acaba que é exatamente isso que ocorre na prática. Uma mulher, por mais que aquele homem não realize qualquer tipo de violência, essa mulher pode até uma delegacia realizar uma denúncia, pedir uma medida protetiva. Então, aquele homem vai ser afastado do âmbito familiar, não terá contato com seus filhos, precisará sair da sua própria casa. Então, assim, quer dizer, fica sem qualquer tipo de proteção. A medida protetiva não tem efeito condenatório, mas ela tem uma consequência imediata. Tem uma consequência imediata. Muitas vezes, o objetivo não é alienação parental, é ficar com a casa, é ficar na posse do imóvel. Tem um casal, os dois moram na mesma casa, os dois querem se separar, mas só tem uma casa para os dois. E nenhum dos dois tem condições financeiras de providenciar um outro imóvel. Aí, a medida protetiva é uma ferramenta que a mulher tem, independente de ter havido ou não uma agressão anterior. Sim, exatamente. Não precisa haver filhos, né? No caso, eu mencionei ali a questão da alienação parental, mas essas denunciações coloniosas, na verdade, elas podem ocorrer em todos os âmbitos, né? Que mesmo mencionar, acho que pode ocorrer no âmbito do trabalho, enfim, entre outros tipos de relação, né? E no caso do âmbito familiar, realmente, a mulher, se um casal, por exemplo, está casado, tem um único imóvel e essa mulher vai até uma delegacia, faz uma denúncia de que aquele homem está agredindo ela psicologicamente, tem proferido, tem sido violento, tem feito uma lavagem cerebral, qualquer coisa do tipo. Considerações subjetivas e vagas, né? Totalmente subjetivo, totalmente vago, né? Vai ser concedida uma medida protetiva para essa mulher, né? E através dessa medida protetiva, né? Isso sem ser, sem haver um processo administrativo e sem haver um processo judicial. Sem o contraditório. Sem o princípio, sem observar o princípio da ampla defesa e do contraditório, né? Isso é um princípio constitucional, isso é um princípio processual que nós temos, né? Então, assim, a medida protetiva, como o próprio nome fala, ele é para proteção, né? Mas acontece que, sem apurar a verdade, a realidade daqueles fatos, aquele homem, ele vai estar sendo prejudicado. porque ele vai precisar sair da sua própria casa enquanto que aquela mulher vai permanecer na residência doméstica. E, além disso, tem que precisar pagar aluguéis, Guilherme. Tem que precisar pagar aluguéis, né? Porque, segundo as últimas decisões que nós temos do tribunal, quando uma mulher, ela tem uma medida protetiva contra o seu marido, o seu companheiro, e aquele homem sai de casa, mesmo o imóvel sendo de ambos, ou melhor, o imóvel pode ser dele mesmo, não precisa nem ser dela. Ela não deve pagar aluguéis para ele. A medida protetiva, ela serve para proteger, mas de brinde a pessoa ganha um benefício financeiro, morar de graça, enquanto o outro vai pagar aluguel, vai se virar para morar em algum lugar. Pedida preventiva. Pedida preventiva para homens. Paguem aluguel, vão morar de aluguel, ou vão morar na casa, ah, eu vou converter meu namoro em um estável. Beleza, vai morar na casa dela. Porque se tu for morar na casa dela e ela te tirar de casa, bom, pelo menos tu não perdeu a tua casa, a casa já era dela, ou divida um aluguel. Agora, você que tem uma casa, comprar uma casa em sociedade com a sua mulher, hoje em dia é muito perigoso, porque se houver uma briga no futuro, você está nas mãos dela. É isso, doutora, não é? Exatamente isso. É um risco enorme que os homens acabam correndo, justamente porque o Estado, de certa medida, ele dá essa preferência do gênero feminino para as mulheres. E quando demonstrado que a denúncia é falsa? Nós temos aí um código penal que prevê uma punição branda nas situações, eu estava olhando aqui, existe a figura da denunciação caluniosa com a abertura de inquérito e sem a abertura de inquérito. Quando aberto o inquérito, uma punição mais grave, dois anos de reclusão. Quando não aberto o inquérito policial, quando feito apenas a ocorrência policial sem a abertura de inquérito, é uma bobagem. É juizado especial criminal. Quais são as outras medidas punitivas possíveis? O que a senhora tem para me dizer sobre as ações de dano moral por denunciação caluniosa e por alienação parental em geral? Então, Guilherme, a melhor forma que eu indico para os meus clientes, enfim, até mesmo conversa com outros colegas, operadores de direito, o homem, ele precisa primeiro, ele vai precisar se armar. Então, assim, primeira coisa, você que está sofrendo alienação parental, você que está sofrendo de denunciação caluniosa, arme-se. De que forma? junte provas. Assim como o Neymar fez, ele tinha provas. Então, junte provas documentais, reúna provas, gravações, imagens, textos, se tiver também algum tipo de testemunha, de pessoas que testemunharam, presenciaram, algum tipo de agressão, enfim, aquilo que... a própria alienação parental que está ocorrendo, grave. Então, assim, grave, guarde essa documentação. Beleza. E após isso, procure um profissional qualificado, um advogado qualificado para quê? Para pedir uma indenização, ou melhor, antes disso, ajuizar uma ação de obrigação de não fazer. Não fazer o quê? Não praticar o ato de alienação parental ou deixar a denunciação caluniosa, deixar de praticar atos onde a pessoa vai estar mentindo, e vai estar expondo a vida do outro. A ação de obrigação de não fazer é para inibir atos futuros. Atos futuros, exato. Atos que não já aconteceram. Eu quero falar com a senhora sobre os atos futuros, sobre as medidas de proteção ao homem vítima de alguma agressão moral ou física. Mas eu não estou falando de atos futuros. Estou falando já, neste instante, estou falando de atos passados. O cara já foi vítima da alienação parental, já foi vítima da denunciação caluniosa. Como é que está a possibilidade de obtenção de indenização por dano moral e o que fazer no âmbito penal? Digamos que o Ministério Público não queira ajuizar a ação. Tem como a pessoa fazer alguma coisa? Então, Guilherme, primeiro, no âmbito penal. no âmbito penal, mesmo que o Ministério Público não queira dar seguimento com aquele processo, a pessoa, subsidiariamente, ela pode... Com aquele processo de denunciação caluniosa. De denunciação caluniosa, processo penal. A pessoa, ela pode, ela mesmo, dar seguimento, subsidiariamente, ela pode dar seguimento com aquele processo. Então... Uma ação penal privada subsidiária. Exatamente. Uma ação penal privada, de forma subsidiária. Porque, a priori, ela seria uma ação penal pública. Mas se o Ministério Público, enfim, não tem interesse, acredita que aquilo não seja relevante ou não seja verídico, a pessoa, ainda assim, tendo interesse, havendo interesse, ela pode, então, dar seguimento, procurar um advogado e dar seguimento com essa ação penal privada. ok? Isso no âmbito penal. No âmbito civil, o que que pode ser feito? A pessoa, ela pode reabrir, então, essa discussão, né, desse assunto de denunciação caluniosa, da violência doméstica. Fazer o que o Junidep está fazendo. Exatamente. E o que que no Brasil, como é que a gente pode fazer isso no Brasil, doutora? Como que a gente resolve isso no Brasil? ajuizar uma ação declaratória de inexistência de violência doméstica, ajuizar uma ação declaratória de inexistência sobre aquele ato praticado que a pessoa está denunciando, né, caluniosamente, enfim, são muitas as possibilidades, né, mas qual é o principal? Ação declaratória de inexistência. é uma ação que está dentro do nosso Código de Processo Civil, ele está estipulado ali nos artigos 19 e 20, né, é uma possibilidade, porque a partir dessa ação, o advogado, essa pessoa, vai demonstrar que aqueles atos não foram praticados. E aí, ele não consegue, então, cobrar o aluguel, porque eu estava falando desse dano moral, que eu quero voltar no assunto, a senhora não vai escapar de falar, ninguém escapa, aqui na Rádio Armazém, desista, ninguém escapa. Quando eu faço uma pergunta e a pessoa se atrapalha ali, tenta ali, eu pego pelo pescoço e trago de volta. O dano moral, a gente está anotado, a gente vai voltar a falar dele. Mas na ação, uma pergunta, a ação declaratória. A pessoa sofre uma medida protetiva e o homem sai da sua casa por conta desta medida. Aí, ele não consegue cobrar aluguel porque a sua ex-mulher e a ex-companheira estavam ocupando o imóvel amparada por uma medida protetiva. Após ele obter esta ação, esta declaração judicial na ação declaratória, fundada lá no artigo 19 e 20 do CPC, ele não conseguirá, então, cobrar o aluguel? Então, essa é a parte mais interessante, que mais nos interessa aqui, não é, Guilherme? porque através dessa ação declaratória, a partir do momento que for comprovado que aquele homem não praticou violência doméstica, que ele não praticou nenhum ato de agressão física, verbal, psicológica, etc., através disso, tendo essa declaração, né, vai gerar, então, um título executivo judicial, né, declaratório, obviamente, né, em primeiro lugar vai ser declaratório, e a partir de então, aquele, sendo isso, sendo constatado que não houve aquela agressão, aquela violência, não foi praticada, o homem pode ingressar, então, com uma ação, cobrando o aluguel da casa, da casa, que seria, então, devido, né, porque ele saiu e não foi, não teve, não existia violência doméstica, né, então, já que não houve violência doméstica, nenhuma violência doméstica foi praticada devido ao salvo 10. Bom, então, ele vai cobrar, vai fazer a cobrança do salvo 10. A tradução, assim, eu me caso aqui com a doutora Letícia, o amor acaba, eu desejo me separar, ela deseja se separar, mas nós temos um único imóvel. Aí, eu saio de casa, vamos esquecer a violência doméstica, eu saio de casa e ela fica morando sozinha no imóvel, eu tenho o direito de receber o valor que ela pagaria de aluguel, então, o aluguel de mercado do nosso imóvel seria mil reais, ela tem que me pagar 500 reais por mês, isso é a regra geral. Aí, ela pega, para não pagar esses 500 reais por mês, para que eu saia de casa e ela me acusa de um crime que eu não cometi. Aí, eu saio de casa e ela, num primeiro momento, não paga aluguel. Mas, tendo eu obtido uma medida, uma decisão judicial, uma sentença declaratória de que eu não pratiquei aquele ato, aí eu poderia cobrar esse aluguel. É isso? Ou não? Exatamente, exatamente, Guilherme. E não só cobrar os aluguéis a partir daqui para frente, como os aluguéis passados também. E, além disso, justamente por haver uma denunciação caluniosa, haver uma medida protetiva de forma indevida, esse homem, ele também, ele tem o direito de cobrar uma indenização por danos morais, né, que ele sofreu. Então, assim, uma indenização, por quê? Porque foi feita uma denunciação de forma indevida, caluniosamente, ele saiu de casa, ficou sem onde ter que morar, não recebeu aluguéis, né, então, ele efetivamente sofreu um dano, um dano, né, e esse dano precisa ser reparado. Então, além da cobrança dos aluguéis, né, a partir daquele momento, também vai ser cobrado dos aluguéis passados, né, os aluguéis atrasados, que a gente chama, e uma indenização por danos morais. E, caso a ré não tenha dinheiro e não tenha bens, tem algum mecanismo de pressão que se possa fazer? Sim, existem formas atípicas do direito de cobrança, né, então, assim, por exemplo, a pessoa trabalha de carteira assinada, pode ser penhorado parte do seu salário para pagamento daquela indenização, para cobrança daqueles aluguéis, a pessoa não trabalha de carteira assinada, bom, e também não paga, não está pagando, a pessoa é autônoma, como é que eu vou cobrar? A gente pode retirar aquilo que é muito interessante para ela, por exemplo, CNH, a pessoa utiliza um carro, vai trabalhar todos os dias, dirige o carro, ela precisa do carro para a sua locomoção, pode, o juiz pode determinar a retenção da CNH daquela pessoa, né, a fim de quê? De constranger ela a realizar o pagamento. E o protesto da sentença também é possível? Protestar a sentença e sujar, claro, se a pessoa já está comendo sujo e não muda nada, mas digamos que não esteja. Exato, assim, a primeira ferramenta que a gente utiliza é sempre através de um título executivo, a execução, de que forma executar, tem bens, quais são os bens, tem um carro, tem uma casa, tem uma moto, tem, enfim, algum dinheiro em conta, dinheiro em espécie, conta bancária, a gente faz o bloqueio desses valores, pode fazer em conta bancária, a penhora, né, isso naturalmente depois de ganhar a ação de dano moral, né? Exato, isso naturalmente, posteriormente, né, a decisão, enfim, judicial que comprove, né, que é devido àquele dano moral. Nós estávamos falando de denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa não é usada apenas para alienação parental, usada para vários fins e também para alienação parental. A alienação parental, por sua vez, não é praticada apenas através da denunciação caluniosa, existem diversas formas de alienação parental. Como é que está a questão da indenização para o dano moral pela alienação parental e exemplos? A senhora teria como trazer algum exemplo, algum material sobre isso? Sim, então, alienação parental hoje em dia no Brasil ela é muito comum, tá, Guilherme? E a alienação parental ela é uma, ela é muito grave, né, ela pode, e ela pode ser feita de forma muito sutil, inclusive, né, ela pode ocorrer de forma mais agressiva, no caso da mãe, da genitora, não permitiu o contato com o genitor, com o pai, ou até mesmo pode ser algo mais brando, entre aspas, mais leve, né, onde aquela criança vai estar, vai estar em contato com o pai e de repente numa videochamada aquela mãe, ela disse assim, não, mas não fala isso para o teu pai, não diz isso para ele. quebrando o vínculo de confiança, quebrando a confiança pai e filho. É uma forma gravíssima de alienação parental, porque, afinal de contas, aquela criança, ela passa muito mais tempo com a mãe, muito mais tempo com a genitora, né, a criança, ela tem a liberdade, tem acesso de falar aquilo que ela quiser para a mãe, né, mas quer dizer, então, que naquele momento que a criança vai ter contato com o pai, a criança não pode se expressar livremente, ela não pode falar aquilo que ela quer. É uma forma de danificar a confiança do filho com o pai. Isso é uma situação mais ou menos comum, a criança quer compartilhar alguma informação que para ela a criança é relevante, para ela a criança é relevante, por mais bobo que possa ser para um adulto, para ela a criança é relevante. Aí, não necessariamente a mãe, a alienação parental pode ser praticada por qualquer pessoa. Chega e diz, não fala isso para o teu pai ou para a tua mãe ou para quem for. Isso, aos meus olhos, parece natural que dilapida a confiança, a relação de confiança e cumplicidade entre o pai e o filho, entre aquele adulto e aquela criança. Exatamente, enfraquece o elo de confiança entre o pai e o filho, enfim, porque quer dizer, então, que a mãe, o filho pode confiar na mãe, mas o pai não. Então, começa a reter as informações que chegam até aquele pai. E esse tipo de conduta, a senhora entende que é suficiente para ensejar uma ação de reparação por dano moral? Guilherme, é muito sub... Assim, essas questões de alienação parental, elas são muito subjetivas e eu, como profissional, acredito que precisa ser analisado cada caso, ok? mas, de forma mais generalista, nós podemos dizer que sim, que é cabível uma indenização por danos morais, né, pela alienação parental que ela é praticada, né, então, assim, o genitor que pratica, que é praticante de alienação parental, pagar uma indenização por danos morais, né, uma reparação, né, por aquela alienação que está sendo feita. Mas qual é o problema disso no nosso país? Qual é o problema disso no Brasil? A tal da pretensão pedagógica. Recentemente, nós tivemos uma decisão do nosso tribunal, né, no Tribunal de Justiça, onde ele determinou o pagamento de 10 mil reais, né, então, quer dizer, a mãe... Tá barato isso? A mãe da criança que praticava alienação parental contra o pai foi condenada a pagar 10 mil reais por essa alienação. Então, quer dizer, eu posso praticar meses, anos a fim de uma alienação parental contra o nosso próprio filho, né, tu vai sofrendo pênalti... E paga 10 pila depois, paga 10 pila e depois... Eu sou condenada a te pagar 10 mil reais. Que beleza. Doutora, estamos indo para o final do programa, encerro o programa melhor do que estava quando aqui iniciei. Muito obrigado. Considerações finais e, mais uma vez, seus telefones, seu telefone e suas redes sociais. Guilherme, te agradeço muito por essa oportunidade de a gente estar discutindo e estar conversando sobre esses assuntos, né, que são tão polêmicos, mas tão relevantes nos dias de hoje, né, que é a denunciação carolunhosa, é a alienação parental, né, são temas que eles precisam ser discutidos. Quem quiser saber mais informações sobre isso, quiser entrar em contato comigo para continuar essa conversa, pode me contatar através do código de área 51, telefone, celular e WhatsApp 984817891, código de área 51 984817891 e o meu Instagram é leticiamartinsc.adv. Isso, e muito obrigado, muito obrigado, doutora Letícia, muito obrigado para você que está em casa e, por favor, não pule as propagandas se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos do canal Ceba Direito, caso você esteja ouvindo pela Rádio Armazém e, se você estiver pelo canal Ceba Direito mesmo, aproveite e procure ali no Google e Rádio Armazém você já terá acesso aos seus podcasts com vários programas, um melhor do que o outro. E não se esqueça, a revolução é feita pela informação. Um grande abraço e até o próximo programa, pessoal. E aí, doutora?